O presidente eleito do Paraguai, Santiago Pena, se encontrou ontem com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e uma maior integração entre os países sul-americanos foram discutidos na reunião que marcou o primeiro compromisso internacional do futuro chefe de Estado paraguaio. Pena vai assumir a presidência paraguaia em 15 de agosto e defendeu a retomada das relações diplomáticas do país com a Venezuela, como feito pelo Brasil no começo deste ano. E isso nos impediu a nós que tenhamos uma posição crítica ante a ausência do respeito dos direitos humanos ou a celebração de eleições. Neste sentido, nós não temos condições para estabelecer. Vamos a estabelecer e queremos ser uma voz no processo de integração. Queremos ser uma voz também para o povo de Venezuela, como históricamente o Paraguai, que recebeu a líderes venezuelanos, a líderes da oposição que muitas vezes buscavam em países amigos a possibilidade de que seus reclamos sejam escutados.